Não fui eu, nem Deus, nem foi você, nem foi ninguém Tudo o que se ganha nessa vida é pra perder Tem que acontecer, tem que ser assim Nada permanece na alterada até o fim Se ninguém tem culpa, não se tem condenação Se o que ficou do grande amor é solidão Se um vai perder, ou o que vai ganhar É assim que eu vejo a vida e ninguém vai mudar Eu daria tudo pra não ver você Chumbada pra não ver você Baleada pra não ver você A riada, a mulher abandonada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou senhor Eu daria tudo pra não ver você Chateada pra não ver você A riada, a mulher abandonada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor Popular Olá 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 Beleza. Beleza.